Num requerimento hoje apresentado no Parlamento, os deputados social-democratas pedem à Ministra da Saúde, Marta Temido, que corrija o certificado verde de vacinação, atribuindo a vacinação completa aos cidadãos naquelas condições, por cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde, e de acordo com a recomendação da Comissão Europeia. No documento os deputados assinalam que a Comissão Europeia diz que cada Estado-membro tem liberdade para decidir administrar apenas uma dose de duas da vacina contra a Covid-19 para pessoas recuperadas, e que diz que se o país o fizer o certificado de vacinação deve expressamente indicar que a vacinação fica completa apenas com uma dose da vacina. A maioria dos países recomenda, nestes casos, a vacinação completa, mas a Direção-Geral da Saúde, DGS, optou por acompanhar os países que preconizam apenas uma dose de vacina, em vacinas de duas doses, afirma o PSD. Os deputados, citando a DGS, afirmam que os cidadãos infetados com Covid-19 devem ser inoculados com apenas uma dose de um esquema vacinal. Mas acrescentaram que o certificado verde digital já em vigor, emitido em Portugal, leva a que atualmente os cidadãos que tenham estado infetados e recebido apenas uma de duas doses de vacinação fiquem impedidos do acesso pleno que o certificado verde digital permite. Mas segundo as normas da DGS têm a vacinação completa, frisam os deputados no requerimento. Além disso, a Comissão Europeia propõe que as pessoas que tenham recebido apenas uma dose de vacina de um esquema vacinal de duas doses após terem sido infetadas com Covid-19 sejam consideradas completamente vacinadas para efeitos de viagem. Tal poderá já não ser possível se se mantiver sempre a informação de uma toma em duas, conforme hoje o certificado verde digital apresenta, diz-se ainda no documento. A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.931.620 casos de infecção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 17.081 pessoas e foram confirmados 871.483 casos de infecção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, na última terça-feira, 2.947.718 pessoas já tinham a vacinação completa e 4.688.551 foram vacinadas com a primeira dose. Obrigado. 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 Obrigado.